Música 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 De estar estimulando seus alunos, as pessoas que jogam capoeira A buscarem esse entendimento da capoeira Não ver a capoeira só como um jogo, uma roda, uma vadiária Ela vai muito além A capoeira é um leque aberto de possibilidades que você pode se trabalhar com ela E a mutação é isso, eu vejo ela assim E me sinto feliz de ter essa amizade de poder vir aqui vadiar essa capoeira Levar sempre um pouquinho desse axé e deixar pra enxergar E deixar pra enxergar Com certeza Obrigada Música 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 Música